Falar da alta de preço, onde vamos parar? E quem tem sofrido bastante é quem faz compra diariamente ou mensalmente, quinzenalmente. Cada vez que você volta, está um preço diferente. A alta nos preços de alimentos básicos tem feito comerciantes do setor e consumidores reverem as estratégias. Está difícil. Nos restaurantes, o esforço é para evitar o repasse justamente dos reajustes, seja na mamita, no quilo, no self-service. Já o consumidor tem mirado aí as frutas, verduras e legumes de época, para tentar diminuir um pouquinho. Mudança de hábito que pode ajudar a economizar. Veja só. Esse ano geou, quase não choveu no campo e o combustível foi ficando cada vez mais caro. Tudo isso, somado à crise política, fez o preço dos hortifrutis disparar. Isso quando não faltou o produto na CEA GESP, que abastece principalmente os supermercados. Foi as geadas, foi sentido um pouco. Inclusive a gente tem até permissionários aí, um ou outro que não abriu o box para comercializar por causa de geada. Mas eles pegam de outra região e nunca falta o produto, sempre está à disposição dos compradores. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado é um dos principais termômetros da economia de alimentos no país. A CEA GESP hoje tem uma ampliação em todo o Estado, tem feito uma média dos preços na nossa matriz pelo setor da economia e esses preços servem de base para o mercado todo no país, tanto para financiamento, projetos, entendeu? O preço nosso hoje serve para o país todo, como referência. Sofre quem está na ponta, é assalariado e vê o preço do Marmitex subir com frequência. Quem prepara as quentinhas como o Auri também se preocupa em perder clientes. Por isso, nos últimos cinco meses, ele só reajustou a refeição em um real. A marmita pequena, que custava 13, agora está 14. Vem com duas proteínas e um refogado. A carne vermelha eu tenho que manter. Infelizmente, com as altas que está tendo, eu não posso jogar para o meu cliente, né? Que a gente tem que entender o lado também do dia a dia, do trabalhador. Então eu procuro tirar da minha margem de lucro um pouco menos e manter a qualidade das Marmitex, né? Fazendo que... variedade. Todo dia nós temos uma variedade diferente. Fruta, hortifruti, grandeira, está tudo subindo. Você não sabe o preço que você vai pagar amanhã, né? Então você procura usar a criatividade e manter o teu negócio de pé. Em agosto, a inflação deixou 72% dos alimentos mais caros. Aliás, foi o pior índice para agosto dos últimos 21 anos. O economista Leonardo Menezes diz que substituir produtos, como a carne vermelha pela branca, tem sido a saída para a maioria dos brasileiros. Mas, segundo ele, o planejamento das compras também ajuda. Procure pesquisar preço, como são os jornais, pesquisar alternativas nutricionais. Procure fazer lista de compra. Não vá para o supermercado sem que você tenha uma lista de compra pronta para que você se apegue àquela lista que não saia do teu orçamento. Evite de levar crianças, que as crianças acabam consumindo com os óleos e não apenas com o orçamento. São coisas fundamentais para a dona de casa. É, mas a gente sabe de todas essas regras, substituições. A gente sabe, mas é duro. Quando não existe renda, e aí como é que você faz para trocar, para substituir? Quem vai no mercado já deve ter se deparado com cenas assim. Você encontra aquela mãe com crianças contando salsichas no açougue para comprar. Leva três, quatro, cinco. E não é exagero meu, você já deve ter visto isso também. Situação cada vez mais complicada. Está difícil. Feliz daquele que ainda tem o arroz e o feijão. E abençoado é aquele que consegue comer uma carninha diariamente, um ovinho, e não pode reclamar de jeito nenhum.